Boca, sou eu, meu de novo O cara morreu aqui, ó Ah, dá o bobo aqui Tá de bloco? Não, né? Que? Tá de bloco não, viado, tu não Dá flechada aí Turana, gente Passa, caralho Passa, passa, passa Ô, Mister Eu tô com sete Eu trouxe sete Ainda não Corre não, fica parado Fala tu Para, tô correndo de quê? Volta aqui, assassina Catê, volta, não corre não Entra, entra Ele vai encher a vida todinho Chuta a canela dele Chuta a canela dele Morre aí Morre, morre mesmo Morre, morre mesmo Morre, morre mesmo aí, ó Morre, morre mesmo Sozinho De sete de corrida ainda, galera Aqui, ó Sete de speed ainda, véi Fuspido, mateu Mateu, levou Cadê, cadê level 500? Cadê que nego fala que deve 500ml? Onde você está, viu? Os caras morrem, ó É foda, hein, mole Fala, velho Estão vendo aí, né, galera, ó Mataram, 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 mataram Ele morreu embaixo Cadê vocês, viado? Tamo embaixo, ajuda nós aqui Não, não, vai não, prova Vai não, fica aí Pera aí, não vai não, cuidado Cuidado